Sexta-feira é dia de música no BG, é... Hoje a gente recebe aqui no estúdio o grupo Seja Sambista, criado aqui em Governador Valdários no ano de 2018 e pela proposta do grupo aí, ô Márcio, todo mundo tem que ser sambista lá. Seja Sambista, é, ué! Composto por cinco integrantes, aí vem trazendo alegria e diversão pela cidade em bares e casas de shows e em breve na festa da equipe do Balan Geral. Que dia vai ser essa festa? Sejam bem-vindos aí, grupo! Seja Sambista, rapaziada aí, ó! Bom demais, sim, tamo junto, fortalecendo aí. Apresenta a rapaziada pra nós, hein? Então, aqui é o Edilson. Edilson? O nosso pandeirista. Pandeirista monstro. Esse aqui é o Paulista, o chefe da percussão, como a gente costuma dizer. Ah, esse sim, Paulista. Paulista do Tantan. Paulista nasci de São Paulo mesmo aqui? São Paulo. Todos os dois, né? O Edilson também. Ó, também de lá? Qual região lá de São Paulo? Pedreira, Zona Sul. Zona Sul. Você, a sua vovó tá completando aniversário hoje? Sim, 95 anos. Como é que é o nome dela? Dona Joana lá, Dona Joana. Dona Joana lá, Dona Joana. Manda um beijo pra Dona Joana. É fã do Balão Geral? Vamos fazer som! Vamos embora. A gente vai mandar uma música do fundo de quintal aqui. Aí sim, hein? Lembrando que hoje eles vão estar na cidade. E aí nós vamos já homenagear, rapaziada, porque o samba das antigas é o melhorzinho que tem. Vamos embora. A madrugada tá chegando e a gente aqui batendo papo. Papo de bola, papo de samba, papo de grana, bafo de cana e nada do bom de passar. E o sereno tá caindo e deu saudade do meu quarto. Da minha cama, do meu pijama. Da minha dama, deu saudade do meu lar. São quatro horas da manhã e não pintou uma carona. Passou um táxi agora, mas é curta a minha grana. Até os ônus da patrulha já me deram dura. Ninguém segura, tanta loucura. Mas todo final de semana é sempre uma aventura. Pra completar, quando eu chego em casa é bafafá. A comida é o que tenho que esquentar. Meu benzinho me manda pro sofá. Diz que vai me deixar. Diz que ainda me acerta de jeito seu não me acertar. Pra completar, quando eu chego em casa é bafafá. A comida é o que tenho que esquentar. Meu benzinho me manda pro sofá. Diz que vai me deixar. Diz que ainda me acerta de jeito pra eu não me acertar. Aí, pediu pra parar, parou. Simon, eu quero parabenizar vocês aqui e falar aqui de público com a turma de casa. Do profissionalismo de vocês. Pelo seguinte. Teve um imprevisto com o cavaquinho, pô, com a corda. Não, não, vamos pra cima. Nós já estamos aqui, vamos lá. E é assim que funciona. Receba meus apóstolos. Põe um aplauso pra eles aí já. Se fosse outro falar assim, pô, com a corda aqui. Não tem jeito mais. O que eu ia fazer? Ia falar, ó gente, eles não vieram. Mas estão fazendo aqui com profissionalismo e o homem tá mandando aqui na capela. Esse conhece. E o grupo é o grupo, né? O grupo é o grupo, é isso aí. Estamos aqui representando o grupo Seja Sambi, infelizmente não deu pra o nosso... Não, mas tá tudo certo. Porque pô, com a corda, mas vai sair. Não, mas nós estamos juntos. A harmonia vai acontecer no outro instante. Mas aqui, vocês são formados aqui em Valadares, começaram a tocar. Eu falei ali em 2018? Foi 2018. Mas já tinham, pertenciam a algum outro grupo, ou é assim? Eu era vocalista de um outro grupo. Ah, tá. E aí, o grupo deles tinha um outro vocalista, o Marcelo Boy, abraço aí, Marcelo. E aí, eles me viram. Uma vez, eles estavam tocando lá no espetinho, lá na pracinha. E aí, eu cheguei assim, eles me chamaram pra fazer uma participação lá com eles lá. E aí, eu fui, fiz, e aí eles me chamaram pro grupo. Aí, falou assim, não, vamos fazer uma participação com nós aqui. Aí, eu entrei e nunca mais saí. Não, o Lamonier, que é meu câmbio de estúdio aqui, ele uma vez, ele montou um grupo. Mas o que que ele fez? Ele começou aí nos bares, ele ia vendo o pessoal tocar, ele tirou uma pessoa de cada banda pra montar a dele. Ele quebrou cinco bandas e montou a dele. Conclusão, todo mundo largou, ele não fez sucesso. O que que vocês gostam? Você mandou aí, homenageou a rapaziada que vai estar em Valadares hoje aí. Mas o que que vocês gostam de tocar, assim? É mais raiz, é o que que é? É mais raiz, nosso pagodinho 90. Então manda aí, manda, 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 manda. Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas. Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la. Nossa cama é um poço de amor, onde espero feliz pra revelar. Toda linda e cheia de luz no teu corpo de estrelas. E é tão bonito o amor que a gente faz. Tem tanta cor, tem tanta paz. Nos braços da estrela cadente, como adolescente eu me dei. Se o brilho da nossa verdade durar para a eternidade, a estrela da felicidade encontrei. Voei, 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 voei de prazer no céu de anil. Contigo ao meu lado eu vou voar, em qualquer lugar desse Brasil. Te amar, te amar. Aí sim, quem sabe faz na boa, moço. Com harmonia ou sem harmonia. Faz falta o cavacão porque ele puxa, né? Mas aí, aquela turma lá de Péricles, tem uma linhagem mais romântica aí. Manda de tudo aí? De tudo, de tudo. O Belo é considerado também na linha do pagode? Belo é. Eu sou o Eto, essa é essa que nós mandamos agora, Farol das Estrelas. Sou o Eto da época do Belo, né? Pagode 90, aquele bem romântico, aquele que a gente toca e as meninas... Olha o Saimo todo solto, olha o vivaço. Disse ele que toca e as meninas... Cochila, é isso? Cochila, assim? Tô brincando, amor, tô brincando. Tô brincando, amor. Põe seu apresentador na cara do gol, amor. Como é que é o nome dela? Luane, Luane. Ô Luane, depois a gente conversa. Vamos de pagode. Vamos embora de Péricles, então? Aí sim, hein? Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Se teve que ser assim, é que pensando bem, nunca existiu nós. Só é o que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar dói. Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar. Que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar, meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo, se faz de bobo, não tem jeito não. Só a vida pode explicar que talvez a gente se encontrou. E eu pensando em amor, vou ser pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada, eu vim dizer. Talvez a gente se perdeu pelo caminho, mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho. E agora não conseguimos dizer nada. Adeus, melhor eu ir, tchau, melhor o final, melhor assim, melhor pra mim, e pra você também. Meus beck aí, ó. Melhor o final, melhor assim, melhor pra mim. E com beck vocal e tudo, rapaz, eles foram pra cima aqui, Márcio. Olha, aí meteram os beck aí, deu moral. Os meninos te surpreenderam aí, ou já são férias? Já fazem isso direto? A gente tá, às vezes agora tem que puxar o cabrinho deles, mas eles estão aprendendo. O legal do, assim, quando o pagode, primeiro que a disposição de uma banda de pagode, ela ganha da disposição de qualquer banda, que ela é feita num formato assim, meio de círculo, semicírculo. 360. É, 360, a galera, todo mundo vendo o outro ali. Mas normalmente um microfone pra cada um, né, rapaziada, faz aquele contracanto, né? Aquele verso, cada um versa um... O Zé que é pagodinho que gosta muito disso aí, né? Demais, demais dá conta. Ele puxa uma coisa, a galera vai, repete. Samba de roda. Samba de roda, aí sim, aí vamos aprendendo aqui, samba de roda. Você é nascido em Valadares, não é? Sou daqui de Valadares, nascido e criado. Eu gosto de falar aqui com quem vem fazer pagode aqui, que a minha tia é casada com um dos melhores cavaquinhos que teve na história de Valadares. Matuzinho, do JM Batuque Seresto, aí era monstro. Aí depois dele veio o Tão, tem o menino do Tão que tá tocando hoje. Então, assim, tem uma história... Tem um tipo ainda das antigas que ainda tá na atividade. É. Que ainda tá na atividade, que ainda o pessoal tá participando. O que mais que você manda lá? Galera, pede o que mais? Vamos ter falo aí de Zeca Pagodinho aí. Aí sim, hein? Vamos de Zeca Pagodinho, então. Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela E eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou mandar uma faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela E para o nosso papá vai ter bife de panela Salada de pete poá Giló, chuchu, berinjela Sem falar na tal faixa amarela Abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na tal faixa amarela Abordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar E se ela vacilar com a gente? Mas se ela vacilar, vou dar-lhe um castigo nela Dá-lhe uma banda de frente Quebrar cinco dentes e quatro costelas Sem falar na tal faixa amarela Abordada com o nome dela Que eu vou mandar incendiar Na entrada da favela Sem falar na tal faixa amarela Abordada com o nome dela Que eu vou mandar incendiar Na entrada da favela Pedi paparapá Zeca Pagodinho, rapaz Se eu fosse cantor, eu cantaria aquela Penetra Penetra Poderia dedicar os meninos ali, ó Já ouviu essa? Não sei quem convidou Sei lá, veio de onde é Bebeu demais Comeu de tudo Dançou sozinho Encheu o bolso de salgadinho Foi pra fila da pipoca Tomou o pedaço de bolo e o refrigerante Que tava na mão do aniversariante Fez a criança chorar Ai, ai, ai Ai, ai, ai O couro comeu mesmo Antes da festa acabar Ai, ai, ai Ele quis sair na marra Penetrar Bem feito Foi expulso, ralou peito Depois da tua Pra mim a melhor do Zeca é essa aí, cara É, quando o cara não é convidado pra festa Você solta essa playlist Cheguei rapidinho Dá a minha volta Principalmente se ele não tiver levado o presente Dá tempo de mais um Prepara a saideira que eu vou te pedir da turma de casa Demorou Quero cumprimentar você que esteve com a gente nessa semana Agradecer Segunda, terça, quarta, quinta e sexta É uma parceria que tem dado certo, né? Que o Papai do Céu te abençoe Tenha um excelente fim de semana E a gente vai seguir aqui com a turma do Pagode Excelente fim de semana com bênção de Deus sobre você Obrigado, equipe Tchau, família Vamos com o Seja Sambista Vamos iniciar o final de semana com bastante energia positiva pra cima Valeu, galera O grupo Seja Sambista, como sempre Tamo junto Ergue essa cabeça Mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza embora E pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Ergue essa cabeça Ergue essa cabeça Mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza embora Muita calma nessa hora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai Recutiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar sua hora Recutiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar desamor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora Chega Chega